Abertura Em meio oral Da onde eu vim havia festa Que ria o mundo Com uma pita ao escoço Até encalhar num calhão bem grosso E a esta terra vim parar E já pôs-te Aqui ninguém me vai tirar Até Agosto O Carnaval da Nazaré Bom palé que pode chegar a ser perigoso Se não tiver escravos Eu sei de cedo no meio da festa Desto-me uma água Que nem água tem Fiquei com um olho no meio da testa Ainda sou menos que ninguém E acordei no meio da festa Perdi matado Medo-lhe a cara teu Cheio de azedonas Foi ele que me as deu E a esta terra vim parar E já pôs-te Aqui ninguém me vai tirar Até Agosto O Carnaval da Nazaré Bom palé que pode chegar a ser perigoso Se não tiver escravos Vim de outra terra que não era esta Mas não é por isso que nem sei o que é o Carnaval A juventude levei pela testa De cocó vir em maioral De onde eu vi não havia festa Queria o mundo com uma fita ao pescoço Até em calhar Num calhar bem grosso E a esta terra vim parar E já pôs-te Aqui ninguém me vai tirar Até Agosto E o Carnaval da Nazaré Bom palé que pode chegar a ser perigoso Que lê-te um croc no meio da festa Que lê-te um croc no meio do mar Que lê-te um croc na tua testa Se vives frio eu vou encasalho E a esta terra vim parar E já pôs-te Daqui ninguém me vai tirar Até Agosto E o Carnaval da Nazaré Bom palé que pode chegar a ser perigoso Daqui 10 gramas O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí vai lá mirar Arrepia em Té faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdes e na Sé Tens o blog do Carnaval